Hoje eu vou começar com essa nossa regata de malha canelada, modelo cacharréu. Não é aquele cacharréu super alto, então é uma altura fácil pra todo mundo não dar. Sabe, tem blusa de gola alta que dá uma sufocada na gente, não é o caso dessa. Aqui eu tô com o tamanho P, então por isso que ela tá bem justinha em mim. Mas é a proposta dela, e aí se você vai usar com casaco por cima ou terceira peça, casaco, blazer, camisa, seja lá o que for, é legal você pegar um tamanho menor pra ficar bem coladinha no corpo mesmo. Mas se você pegar um tamanho acima também vai ficar boa, ela só não vai ficar tão coladinha, sabe? Aí depende de como você prefere. A gente tem ela em várias cores, PMG. Daí aqui por cima eu coloquei essa nossa camisa. Essa em específico é a última peça, mas a gente tem uma outra modelagem bem parecida, que tem PMG em várias cores, então dá uma olhada lá no site. Essa daqui tem o bolso dos dois lados, tá vendo? A outra é um lado só. E aí junto eu coloquei essa nossa calça, que deve ter umas duas, talvez. Eu não sei a grande dela, mas ela é uma calça que tá com o preço remarcado, então tá lá na Abad Sale. Tô com o tamanho G, então por isso que ela tá sobrando mais tecido, mas ela tem essa proposta de ser mais larguinha mesmo. É a proposta dela. Ela é uma calça de couro sintético, cos de elástico. O punho aqui também tem o elástico, tá vendo? Bolsinho, faca e sem bolsinho no bumbum. Aqui eu fiquei de tênis, mas daria tranquilamente pra eu formar um look mais arrumadinho, com mais cara de noite, se eu quisesse dessa forma. Aqui, pra quem gosta de visualizar de uma outra forma, fiquei com a calça, coloquei só a bota, e aí combinei com essa outra camisa, que tem essa manga mais bufante, tá vendo? Ela tem um tecido não bufante aqui no ombro, mas bufante mais na parte de baixo. Tem o fechamento por punho, fechamento por botões aqui na parte da frente também, e é aquela camisa que tem a amarração. Então dá pra você usar as duas formas, ou amarradinha, ou desse jeito que eu tinha... Não vai dar. Desse jeito que eu tinha feito. Ela é uma blusa caneladinha. Ó. E a gente também tem ela em vermelho, PMG. Básica, né, no restante ela é básica, e aí a graça dela fica justamente pela manga.